O item de número 19 Processo número 485000073762009 Recurso administrativo interposto pela empresa CPFL Energias Renováveis em face ao despacho número 2975 de 2012 emitido pela SGH que revogou o despacho número 4720 e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização dos estudos de viabilidade da usina hidrelétrica Saudade com potência estimada de 61,4 MW localizado no Rio Chapecó, no estado de Santa Catarina Relator, diretor André Pepitani da Nóbrega O despacho 4720 de 2009 efetivou como ativo o registro para a elaboração do estudo de viabilidade da UHS Saudade com potência estimada de 61,4 MW solicitado pela ESA e fixou o limite de entrega do projeto até 9 de junho de 2011 Em 9 de junho de 2011 a ESA requeriu à SGH a mudança de titularidade da ESA que então era denominada Estudos e Desenvolvimentos de Projetos SA para a ESA Energia Renováveis SA a prorrogação do prazo para o prosseguimento e a conclusão dos estudos de viabilidade da UHS Saudade e a aprovação do estudo de alternativas locacionais para o eixo do barramento com a redução da potência instalada da usina para menos de 50 MW possibilitando o enquadramento nos termos da resolução 402 de 2010 de acordo com a ESA existem entradas importantes à implantação do empreendimento no local previsto no inventário tanto pela necessidade de relocação total de comunidade ribeirinha situada em afluentes do rio Chapecó quanto pela existência de cachoeira de considerável beleza cênica imediatamente a jusante do eixo original o despacho 3.227 de 9 de agosto de 2011 prorrogou o prazo de entrega dos estudos de viabilidade até 7 de agosto de 2012 e anuiu com o pedido de alteração da titularidade o despacho 4.961 de 28 de dezembro de 2011 anuiu com o pleito de alteração da titularidade do registro para CPFL Energia Renováveis então esse último mudou de ESA para CPFL e foi quando a CPFL adquiriu a ESA em 26 de setembro a SGH emitiu o despacho 2.975 que revogou o despacho 4.722 de 2009 e transferiu para a condução de inativo o registro para a realização do estudo de viabilidade da Algué Saudade haja vista que o mesmo não foi protocolado na data estabelecida e resignada em 5 de outubro de 2012 a CPFL Energia Renováveis interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo o despacho 3.277 de 2012 proferido pelo Diretor-Geral concedeu o efeito suspensivo por entender presente o requisito de justo receio de prejuízo de difícil e incerta reparação em juízo de reconsideração fundamentado na nota técnica 24.2013 de 25 de janeiro a SGH manteve a decisão proferida pelo despacho 2.975 de 2012 e em 30 de janeiro de 2013 a SGH encaminhou a CPFL Energias Renováveis o ofício 134 pelo qual informou que a manifestação da área sobre outras alternativas de concepção relativas ao HE Saudade deveria acontecer na fase de análise do estudo de viabilidade somente quando houvesse a manifestação formal do órgão licenciador em consonância com o que estabelece o rito de licenciamento ambiental vigente é o relatório Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria Inicialmente, cabe destacar que o recurso é tempestivo atendendo, portanto, aos critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 273 de 10 de julho de 2007 Quanto ao mérito, a SGH ponderou que a possibilidade de reenquadramento da OHS Saudade nos moldes da resolução normativa 420, ou seja, usinas até 50 MW estava sendo analisada em autos apartados pela área técnica Argumentou que tal situação não garante a permanência do registro na condição de ativo sem a devida solicitação do interessado no prosseguimento do pleito No entendimento da SGH, a CPFL não demonstrou interesse na renovação da vigência de seu registro o que teria inviabilizado sua continuação como ativo nos termos do artigo 8º da resolução 395 de 1998 Conquanto considero irrelevante as questões de forma suscitada pela área técnica em seu trabalho permito-me divergir da proposta de atuação da nota técnica 24 de 2013 Identifica-se prejudicialidade entre o processo para análise do pedido de reenquadramento da OHS Saudade e o processo para o desenvolvimento do estudo de viabilidade dessa usina motivo pelo qual a decisão sobre a inativação do registro teria que ser sobrestada ou a questão relativa à localização do barramento teria que ser decidida antes A questão prejudicial consiste em juízo autônomo que condiciona outro julgamento dele dependente Com efeito, a localização do eixo do barramento da OHS Saudade teria de ser decidida antes da análise do estudo de viabilidade sob pena de prejudicar o exame da questão principal Não se pode desconsiderar que a elaboração do estudo de viabilidade requer desembolso de recursos significativos Desse modo, é natural que, diante da possibilidade de concepções alternativas o empreendedor procure investir naquele arranjo que julgue ter a melhor condição de êxito e assim minimizar seus custos no processo Nessa situação, não seria razoável esperar que a recorrente submetesse o estudo de viabilidade a ANEL, desconhecendo a manifestação da agência quanto ao pleito relativo à alternativa de locação de eixo da barragem o que poderia reenquadrar o empreendimento e demandar novos estudos A SGH militou em equívoco ao transferir o registro para a condição de inativo com base na literalidade do artigo 8º para a primeira da resolução 395 Segundo a área técnica, a recorrente deveria ter solicitado a prorrogação de prazo para permanecer com o processo na condição de ativo uma vez que não entregou o estudo em razão do pedido de reenquadramento Trata-se, evidentemente, de excessivo rigor formal pois o pedido de reenquadramento da OHS Saudade, em razão do próprio conteúdo poderia ser compreendido como manifestação implícita do interesse de permanecer como registro ativo Não fosse isso o bastante, a recorrente carreou aos autos na forma de recurso, manifestação de seu interesse em permanecer com o processo na condição de ativo o que poderia ter lhe sido facultado em juízo de reconsideração Ressalta-se que o eixo do barramento da OHS Saudade encontra-se disponível para a realização de estudos por qualquer interessado Desse modo, a decisão de inativar o registro da recorrente teve como efeito prático tão somente atrasar o esforço do agente na busca por finalizar o estudo de viabilidade da usina Contrário ao que se afirma não pode alegar a ausência de prejuízo à recorrente com a mera observação de que ela poderia solicitar a qualquer tempo novo pedido de registro Ignora-se os custos administrativos para a agência e para a recorrente de retomar-se o processo da estaca zero sem benefício algum para quaisquer das partes envolvidas muito menos para o interesse público Observe-se que tanto a manifestação da SGH para o agente quanto o exame das alternativas de localização do eixo da OHS Saudade ocorreu somente após a inativação do registro A área técnica limitou-se a informar que o momento adequado para a apreciação do pleito da ceia durante a análise do estudo de viabilidade o que não era mais factível pois o registro já estava revogado Ora, percebe-se que o ofício 134.2013 agregou pouco valor ao processo na medida em que noticiou a existência de marco impossível de ser alcançado pela recorrente em razão da decisão proferida pela própria área Tivesse manifestado esse entendimento tempestivamente o empreendedor poderia ter apresentado o estudo dentro do prazo estabelecido Ressalta-se que transcorreram 601 dias entre a formulação do pleito sobre a possibilidade de adotar alternativas locacionais de eixo de barramento diante das dificuldades ambientais que foi feito em 9 de junho de 2011 e a manifestação da agência dirimindo a questão que se deu em 30 de janeiro de 2013 quando do questionamento ainda havia 425 dias para entrega do estudo ou seja, quando a empresa questionou se poderia apresentar um eixo alternativo ainda existia 425 dias para se alcançar o prazo de entrega do estudo que era 7 de agosto de 2012 constata-se inequívoca a mora da administração visto que, dada a natureza das restrições informadas a SGH não examinou o mérito do pedido então somente indicou o momento em que isso ocorreria ou seja, na fase da análise do estudo de viabilidade cujo prazo limite para entrega havia se vencido quando houve a resposta ou seja, ele venceu em 7 de agosto de 2012 entende-se que deve ser restituído a recorrente o prazo de 12 meses para que conclua o estudo de viabilidade da OHS Saudade e obtenha manifestação formal do órgão licenciador em consonância com o rito do licenciamento ambiental vigente e eventual enquadramento da resolução 412 de 2010 aqui, senhores diretores, é outro caso em que se mantendo o registro como vigente não prejudica a concorrência qualquer agente que tem interesse em estudar o eixo da OHS Saudade pode pleitear a ANEL e também receber desde que atenda lá os condicionantes da resolução receber o registro ativo a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 07376 2009, dígito 87 voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL e energias renováveis em face do despacho 2975 de 2012 emitido pela SGH para no mérito dali parcial provimento com o objetivo de revogar o despacho 2975 de 26 de setembro de 2012 reestabelecer na condição de ativo o registro para a realização do estudo de viabilidade da OHS Saudade conferido pelo despacho 4720 de 2009 e estabelecer o prazo da entrega do estudo de viabilidade até 12 de agosto de 2014 esse prazo, senhores diretores de 12 de agosto de 2014 ele foi constituído da seguinte forma quando o agente questionou a ANEL sobre a possibilidade de apresentar um eixo alternativo ainda estava vigente 425 dias para entrega do seu projeto como a ANEL respondeu 601 dias depois ou seja, depois da data de entrega do seu projeto então a gente reestabelece a condição original entende-se a resposta da agência foi que ele não poderia modificar o eixo deveria apresentar o estudo conforme o projeto original do inventário que era os 61 megas então dá-se 12 meses para que o agente apresente esse projeto à agência é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecendo o recurso interposto pela CPFL energias renováveis em face do despacho 2975-2012 emitido pela SGH para no mérito dar-lhe parcial aprovimento com o objetivo de revogar o despacho 2975-2012 estabelecer na condição de ativo o registro para a realização do estudo de viabilidade da usina hidrelétrica saudade conferido pelo despacho 4720-2009 por último estabelecer o prazo para a entrega do estudo de viabilidade até 12 de agosto de 2014 próximo item tchau